Coitado do Valt Isso é horrível Que decepção, espetadinho, mas não dá para ganhar todas Verdade, Zeke, mas o moleque entende muito bem dos Paranauê Levanta Mano, no episódio de hoje Teremos o confronto final entre o Lui Chirozaga e o Valt Aoi Onde eles vão travar uma épica batalha E parece que a partir daqui o Lui começa a respeitar o Valt Vou te mostrar tudo o que aconteceu nesse episódio agora Mas mano, o episódio começa com o Maquia sendo segurado pelo chefão Pois o Valt decidiu ir mais uma batalha contra o Lui Enquanto do outro lado o Lui está a fim de ir mais uma batalha Onde o Valt aparece gritando pedindo ao Lui revanche E o Lui até se anima pela audácia do Valt Mas se liga aí no que rola depois Tá me zoando Isso tá acontecendo mesmo? Agora ele vê o Valt como um adversário digno Isso é real? Alguém me belisca! Os mesmos competidores estão subindo na arena É o Valt Aoi do clube de Bei da Academia Beigoma E Lui Chirozaga dos Sobrepujantes Mas mano, depois disso O juiz anuncia a sexta batalha Onde o Valt está falando que se for para o confronto direto Ele vai se dar mal Enquanto o Lui fala que foi um erro Valt pedir revanche novamente E Valt fala que isso é o que vão ver Mas é mostrado Valt tremendo sua mão Porém o juiz autoriza A contagem começa E ambos os Bladers giram seus bens Mas enquanto isso O Chu fala que a mão esquerda do Valt hesitou Mas o Chefão fala que isso pode dar certo Enquanto o Zeke fala que o Valt jogou bem E o Zender fala que assim o Valt consegue ficar bem longe do perigo Onde vemos o Valtriek acertando a parede da arena E do nada o Valt grita para o Valtriek acertar o Luinor com tudo que tem Mas se liga aí no que acontece depois Incrível! Ele está fora de controle! Parece que o Luinor estava esperando por essa Ele esqueceu de considerar com quem ele está lidando Pode fugir, carneirinho A Eze colhando! Luinor está se aproximando do Valtriek Essa é a chance dele atacar Mano peraí Você já se perguntou se pokémons são comidos Se eles simplesmente fazem parte do cardápio dos personagens do anime Se você tem essa dúvida cola lá no meu novo canal Pois lá eu te falarei tudo sobre isso Para assistir basta apertar no card que está aparecendo agora Assim você será redirecionado para o vídeo Mas dito isso voltemos para o vídeo Mas depois disso o Valt fala que dessa vez não vai fugir e que vai atrás do Luinor E Luin demonstra raiva com essa ousadia do Valt Mas o Valt usa seu lançamento ultra relâmpago Onde vemos que o Valtriek está ganhando velocidade na borda da arena E vemos ele passando raspando no Luinor Onde é mostrado que os Bays não estão se chocando Até eles ficarem frente a frente Mas veja só o que rolou aqui Mas mano depois disso O Hanami fala que esse foi o primeiro empate do Luinor Em um torneio nacional E vemos que a cara do Luinor não está nada boa com isso Já o Valt fala para o seu Valtriek que está muito orgulhoso E do nada o Akia fala que nunca duvidou do Valt Mas mano se liga na revolta do Luinor com o que aconteceu Impossível E aí o que acha de mais uma batalha Luin? Vamos lá o que estamos esperando Dessa vez você não vai ter tanta sorte Hum vamos nessa Ah eu não sei você mas eu estou adorando isso aqui Está demais Você acha isso divertido não é? Bom curte aí enquanto você pode Porque eu vou esmagar os seus sonhos Tempo Eu estou pedindo tempo Ele teve sorte dessa vez O tempo daquele ataque foi obra do acaso A chance dele fazer isso de novo é de uma em um milhão Me fala alguma coisa que eu ainda não sei Eu acho o seguinte Você meio que errou o lançamento Mas isso pegou o Luin de surpresa Eu posso sentir que você está querendo muito voltar para lá Seu super despertar está quase acontecendo A qualquer momento parceiro Estamos chegando perto Mas depois disso O chefão fica revoltado pelo Valtriek que está o ignorando Mas o Ju fala para deixar ele quieto Pois ele está se concentrando E Daigo completa falando que eles precisam dar espaço para o Valtriek agora E o Ju fala que essa é a única ajuda que eles podem dar no momento Então a sétima batalha é anunciada E Hanami fala que em todos seus anos como narrador Ele nunca viu algo como essa batalha Mas se liga no que rola depois Vamos para a sétima batalha Contamos com você, cara Você consegue Vença pelo time, capitão Pessoal, eu sinto muito Mais afundou do que decepcionou Eu e o Ju vencemos nossas batalhas Vocês não viram? Ei, a gente venceu como um time Sim, claro, é verdade Mesmo que um de nós não tenha contribuído em nada Nada de união da equipe Sem liderança do seu capitão Mas depois de todas essas lembranças O Valtrie fala que está preparadão Já o Lui apenas fica em silêncio Mas o juiz autoriza a batalha A contagem começa E o Lui do nada na hora da contagem Fala que a vitória já é sua Onde ambos os Bladers giram seus bens Onde vemos o Luino acertando a parede da arena E o Hanami fala que parece que foi intencional Mas se liga no que rola depois Tá quicando nas laterais da arena Isso não é bom Ele copiou a estratégia do Valtrie e virou o jogo É agora! Lançamento ultra relâmpago! Vamos lá! Espiral perdida! Mano não teve jeito Vemos o Valtriek eclodido no chão Enquanto o juiz anuncia a vitória do Lui Nor e do Lui E o coitado do Valt fica em choque A ponto dele começar a ter medo do Lui Pois vemos seus olhos tremendo de medo Enquanto o Lui fica com uma risada esquisita Mas vemos os sobrepujantes recebendo a medalha de campeões Mas se liga na reação da Academia Beigoma com isso Mano você conhece todos os avatares de Beyblade Burst Então se liga que com esse vídeo aqui você vai conhecer Pois nele eu mostro todos os avatares da primeira temporada de Beyblade Burst Pra assistir basta apertar no card que está aparecendo agora Assim você será redirecionado pro vídeo E mano caso queira ganhar um salve no próximo vídeo Basta comentar a palavra Beyblade Simples assim Três de vocês que comentarem a palavra Beyblade Vão ganhar um salve no próximo vídeo Então não perde tempo Comente Beyblade E boa sorte